Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vocês vão ver uma reportagem super especial falando um pouco sobre a trajetória da Arrochadeira. Nesse vídeo tem a participação mais que especial de Mr. Brian, ex-Gaspazinho, Seve Paredão, Dan Ventura e Papamé, o Rei da Serestinha. Esse vídeo tá super top e eu espero que você assista até o final. E se você está chegando agora no canal e não é um inscrito, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Então roda a vinheta e vamos ao vídeo! Bahia é um estado de diversos gêneros musicais. O Arrocha, o Pagode, o Axé, até mesmo o Forró se encaixa na Bahia. Mas hoje nós vamos falar de um gênero que surgiu pequeno e que hoje é gigantesco, a Arrochadeira. A Arrochadeira é um gênero musical que surgiu nos anos 2000 na Bahia, mas precisamente na cidade de Madre de Deus. O gênero musical foi criado por nada mais, nada menos que Anderson Ventura, mais conhecido artisticamente como Dan Ventura. A Arrochadeira, em poucas palavras, surgiu assim. Na época, o pai de Dan Ventura tinha um estúdio e Dan Ventura fazia programação para teclado. Seu pai, muito conhecido na época, fazia vários ritmos. Porém, naquela época, falou com Dan Ventura para criar um ritmo no Arrocha para um cigano que iria gravar um CD. E esse cigano era nada mais que Tairone. Ou seja, o ritmo de Tairone foi Dan Ventura que criou. Porém, Tairone tem uma grande importância na Arrochadeira, já que quando Dan criou o ritmo, saiu tão bom que ele acabou modificando, introduzindo alguns elementos do axé e do pagode baiano. Resumindo, Arrochadeira é uma rocha com percussão. E com o ritmo já criado, ele gravou seu primeiro CD no gênero, com a banda Novo Tom. Na época, Arrochadeira ainda era pequena, recém criada, pois outro gênero também já estava ganhando espaço na Bahia. O Arrocha de Pablo, criado alguns anos atrás, pouco menos de uma década. E a disputa era grande, pois na Arrochadeira só tinha Novo Tom para competir com outros gigantes do Arrocha, como Asas Livres, Tairone, Silvano Salles, Márcio Moreno, entre outros. E em 2004, surgiu um evento chamado Reino do Arrocha, onde reuniam os melhores do gênero na época. Foi aí que o Novo Tom, já fazendo sucesso, se apresentou no meio dos gigantes e virou gigante também. E ali, naquele evento, as pessoas passaram a conhecer a Arrochadeira. E no início dos anos 2000, o único gênero que tinha dançarinos para fazer coreografia era o pagode baiano. Pois quem podia curtir o gênero eram as pessoas de dentro de Salvador. E com a Arrochadeira, as pessoas do interior passaram a dançar. E o gênero criou uma grande força na Bahia, mas não conseguiu adentrar em Salvador com tanta força. Mas mesmo assim, foi bastante executado na capital baiana. E na mesma época, a banda Novo Tom, fazendo sucesso, começou a influenciar outras bandas. A Bahia é muito grande e para o gênero chegar com força em todas as regiões, precisava ter representante. E isso era só questão de tempo. No sul da Bahia, logo surgiu a banda Trio da Ruana. No centro-norte do estado, em Feira de Santana, surgia a banda Quarto de Empregada. E logo depois, surgiu outra banda de tamanha importância para a nossa Arrochadeira, Um Toque Novo. E a partir daí, começaram a surgir diversas outras bandas. E a Arrochadeira foi se popularizando, não só na Bahia, mas em todo o país. E isso em pouco menos de seis anos. Entre os anos de 2007 a 2010, surgiam outras bandas. A banda Cia do Quarto, Fusca Virado. E a banda Bondi do Maluco, que tinha no vocal Dan Ventura. E assim a Arrochadeira passou a se apresentar em redes nacionais. E assim por anos, com os veteranos na frente do gênero. Até que no ano de 2012, estava surgindo a nova geração da Arrochadeira. Mas para nós falar dessa nova geração que fez sucesso, temos que voltar a alguns anos atrás. Entre os anos de 2003 a 2005, surgia a banda Quarto de Empregada. A banda que era formada por Juninho Batata, que logo mais se tornou Cia do Quarto. Davi Pires, que também foi para a banda Cia do Quarto. E Léo Bichão, que está na frente da banda. E os dois em linha de trás, Rafael Moura e Ricardo Moura. Irmãos que resolveram se aventurar no novo gênero que Dan Ventura tinha criado. Onde ambos ficaram mais de dez anos tocando na banda. Até que no ano de 2012, resolveram parar de tocar e se dedicar a revelar novas bandas. Onde logo mais surgiu uma parceria com o Di Oliveira. Com certeza você já ouviu esse bordão. E logo a parceria foi dando super certo. E entre os anos de 2011 a 2012, eles criaram a banda Som do Povo. Com a Mauri Lacerda. Sucesso garantido. E em 2012 surgia a banda Luxúria. Em 2013 surgia a banda Gaspazinho. E logo depois, eles começaram a emplacar várias outras bandas. As bandas Kit Ilusão, banda Top da Galaxia, entre outras bandas. Mas voltando aos anos de 2012 a 2015, considerado por muitos como uma das melhores épocas da rochadeira. surgiram várias outras bandas que fizeram sucesso. A banda A Blitz. A banda Hit do Povo. A banda Paulentinha do Arrocha. A rochadeira nessa época já dominava todo o Nordeste. E faltava pouco para se popularizar em todo o país. Até que no ano de 2015 tivemos duas músicas concorrendo com uma música no Carnaval. A música Muriçoca do Rei da Cacimbinha. E a música Gordinho Gostoso com Neto LX. Diante de tantas músicas de sucesso, de tantas bandas fazendo sucesso. Era só questão de tempo para o título do Carnaval vir para as nossas mãos. Até que no ano de 2016 o título chegou ao gênero. Com a música Metralhadora da Banda Vingadora. E aquele título era tudo que a rochadeira queria para se manter entre os outros. E naquela época o gênero já era um dos maiores do país. Porém, infelizmente, o inesperado aconteceu. O gênero em alta todos nós esperávamos que ia crescer cada dia mais e ia manter a sequência de sucesso. Mas de 2017 até 2020 o gênero caiu em decadência. E os talentos pararam de surgir. Coletei alguns depoimentos de veteranos e de novos talentos para mostrar para vocês. O que é que eles acham da rochadeira? Eu selecionei o depoimento de Papamé, o rei da serestinha. Um dos novos talentos que está surgindo na rochadeira. Também o depoimento de Seven Paredão. E o depoimento de Mr. Brian. E do criador da rochadeira, Dan Ventura. E eu vou mostrar aqui agora para vocês. Alô, galerinha, quem está falando é Papamé, o rei da serestinha. O rei da pobreza, né? Estou passando para deixar meu ponto de vista sobre a rochadeira e a bregadeira. Antes de mais nada, mandar um forte abraço para o meu parceiro Emerson Weasley. Esse gigante de quase 4 metros de altura. E descromo. Valeu, meu parceiro. Que Deus continue te abençoando. Você que vem levantando nossa bandeira tem todo o nosso respeito. Falar da rochadeira e da bregadeira não tem como eu resumir aqui em dois minutos. Mas vou trazer dois pontos. Que eu acho que conta muito para a situação que a gente vê. O que vem acontecendo nos últimos anos. É assim que fala. Estou tentando falar bonito, né? Primeiro ponto, gente. Surgiram muitas bandas. Isso é bom. Porque quem está no mercado Tem que se dedicar mais para se manter no mercado E quem está chegando Tem que chegar com o pé na porta Tem que chegar com o trabalho de qualidade Porque senão o mercado já faz a sua seleção mesmo. É assim que fala, né? Outra coisa, outro ponto É questão de repertório, gente. As bandas de rochadeira antes que estouraram A gente pode Dar uma olhadinha no baú aí E ver cada uma tinha um repertório Cada uma trabalhava com uma música diferente. Hoje é complicada. Por quê? Surge uma música no funk A maioria das bandas Pega essa mesma música para trabalhar Como os ritmos são parecidos Ou seja, todo mundo ganha views Mas na hora de tocar é mais complicado Eu acho que se a gente tivesse Uma comunicação entre nós E essas combinações Ó, tá, música fulano pegou para trabalhar Beleza, essa eu não vou trabalhar Eu vou trabalhar outro Eu acho que seria melhor para todo mundo Acho que esse é um dos pontos É... Por a rochadeira dar uma caidinha A rochadeira e a bregadeira Esse é um dos pontos Gente, não tem como eu Eu apontar aqui Todas as situações Do nosso gênero musical Dar uma caidinha em dois minutos Eu acredito que agora Por conta dessa pandemia É hora da gente parar Rever algumas coisas Acho que a gente se comunicar mais Entre a gente E criar novos estilos No meio da rochadeira e da bregadeira Que o mercado está aí, gente A gente tem aceitação no mercado Os paredões tocam O povo curte bastante A gente... O mercado está aberto Em outros estados Então tem tudo para a gente voltar Para o topo De novo Esse é meu ponto de vista Valeu meu parceiro Emerson Weasley Tamo junto e misturado Seu safadinho Justi Está gravando Justi Ei Serve a paredão da voz, ladrão Grandão chamou nós aqui E aí, canal Emerson Weasley Para nós discutir sobre O que é a rochadeira na atualidade O que vem a ser Sobretudo depois desse evento Da quarentena aí Que os músicos estão todos parados Né? E... E o que vai ser do ano de 2021, né? Querendo ou não O futuro, todo mundo Está esperando Então, Justi É... Eu por experiência própria Tenho que falar como ouvinte Serve para então estar começando Né? Nós é fã de a rochadeira Desde 2012 Né? Graças a papai Amaury Lacerda Esse é o som do povo, brother E a deus a gente grava E zerava Então É... Então Nós vem aqui Sobretudo para falar Como ouvinte Porque eu não trabalho Vendendo shows Ainda, né? Eu moro fora do país Até então Eu tinha previsto De ir para a Bahia Em junho Para tentar dar Começo a essa carreira De música E... Fica para a próxima É... No caso 2021 Esse é o meu futuro Vamos ver o que é que vai ser Esse é o meu paredão É... Na Bahia Ao vivo, ladrão Que ao vivo é mais gostoso O lalá É... Então É... Para os músicos Que estão parados Para aqueles que tem É... Uma certa cabeça de empreendedor Né? Que não trabalham só de shows E tudo isso Tem um comércio ao lado Ou investiram em outra... Em outras coisas Para ter uma outra rentabilidade É... Agora, como cantou A gente pode dizer que... Aproveite esse tempo de quarentena Parado Produza É... Cara Busque sempre crescer mais Porque a Rochadeira Infelizmente Não tem aquela visão É... Aí na Bahia De como deveria ter Né? Aqui para mim, cara Foi... É alegria em pessoa Para mim É música de carnaval Todos os anos Sabe? É... É... Só transmite alegria Os gringos que eu boto aqui Para ouvir Vá... Surta Pai a loucura Os passinhos de dança Não tem nada a ver Ladrão Nada a ver Mas... O... O engraçado É isso É transmitir alegria Mesmo que ele não entenda Nada na letra É no ritmo É por isso que nós Está chegando pesado Para representar esse ritmo Justin Se você ainda não me ouviu Tocar nos paredão Espera que você vai ouvir Ladrão É 7 Taredão E canal Emerson Weasley Tamo junto Grandão Sucesso para você E aí Meus parceiros das músicas Espera Mas compõe Cambada de corno Vamos fazer música nova Para nós curtir Porque só Isso que nós quer Música nova Ladrão Salve salve Rapaziada Quem está falando aqui É Mr. Braia Ex-Gaspazinho Gente eu queria dizer A vocês que Eu continuo acreditando No ritmo Arrochadeira Né Eu creio que esse ano 2021 Vai vir alguma Abençoada aí E vai acertar Mais uma vez E eu quero fazer Um pedido a todos vocês Que amam Arrochadeira Vocês que cantam Arrochadeira Que gostam do estilo Vamos nos unir mais Vamos fortalecer O movimento Porque desse jeito Amigo Fica complicado Vamos nos unir Gravar juntos Né Eu falo De forma geral Que aí eu creio Que tudo vai dar certo Para a gente Em 2021 Tamo junto Sempre Alô Emerson Isley Estouro pai Alô Emerson Falou galera Fala rapaziada Da aventura aqui na área Cara Falar de Arrochadeira Falar de mercado É a mesma coisa Falando de um filho Para mim né É o Arrochadeira Enfim Logo a gente também Que vinha com Com agenda Bastante Bastante movimentada No bonde do maluco Não só a Arrochadeira Mas a música em si Tomou um golpe muito forte Em relação a shows Em relação a entrega de shows Mas eu acredito Que para o ano de 2021 Muita gente Ou quase o mercado Vai se adaptar As plataformas digitais Sempre em uma coisa ruim A gente pode tirar algo de bom É uma metáfora Meia que estranha Mas eu acho que Funciona sim As pessoas agora Principalmente Os que estão vindo agora Eu espero Eu acredito Que haverá uma grande mudança Em relação às plataformas As plataformas digitais E as pessoas Poderão Se adaptar O mercado Vai ter que se adaptar A vender seus produtos Pelas redes Pelas internet Como faz na farmácia Como faz Não faz farmácia Como faz restaurante É isso aí Boa sorte para todo mundo Deus abençoe Estamos juntos O Dan Ventura A prova Participar do nosso canal Mas eu gostaria De ver a sua opinião O que você acha Que é preciso fazer Para a rochadeira Voltar O que era antes Comente aqui embaixo Bom gente O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você Tenha gostado desse vídeo Se você gostou Não se esqueça De se inscrever Nosso canal Ativar o sininho De notificações E deixar O seu like Tamo junto Ou